Pessoal, olha só esse aqui Pessoal, essa é a forma mais rápida do mundo de você fazer concreto A gente tá fazendo lá em cima, mostra lá no muro E vai só um pouquinho de concreto Então pra não ficar sujando a bitorneira Olha aqui, como você fazer um concreto rápido Olha pessoal, concretinho Pronto na hora Se você quiser fazer mais, aí você só faz aqui Você vem? Tem água Aí pra lavar pessoal, olha o que você faz Pessoal, pra lavar o que você faz Tá pronto E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau